O cliente pode estar no mesmo local, na mesa imobiliária, mas tem cinco meses, ele vai na mesa do cara que está na abundância. Quando que é o outro que tem que vender? Esse cara vendeu o apartamento uma hora atrás, mas o cliente entra e compra com ele. Porque é a vibração. A minha vibração precisa sintonizar pessoas que estejam na mesma frequência. O igual atrai igual, semelhante atrai semelhante. Em que? Em frequência. Então, aqui, novamente, para vocês verificarem, aonde está a abundância? Aonde está o fluxo da prosperidade que tanto almejamos? Lá, no amor e na alegria, de 500 a 540 hertz, está verdadeiramente o fluxo da abundância. Onde você sintoniza o tempo inteiro, oportunidades, negócios, pessoas, eventos, acontecimentos que te façam fechar mais negócios. Mais negócios. Quando eu trabalhava com terapia, eu já estava cobrando 1.500 reais a sessão de 45 minutos. Eu tinha cinco meses de agenda lotada quando eu encerrei os meus atendimentos. Porque eu já não valia mais a pena atender as pessoas a 1.500 reais a hora. E, simplesmente, eu tomo a decisão de desmarcar cinco meses de agenda. Hoje, nós temos pedidos, já que a minha sócia trabalha comigo, nós temos pedidos de palestras. Dez, vinte, trinta pedidos de palestras todos os dias no mundo inteiro. E a gente diz, não, 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 não. Onde está a crise? Aonde estão os problemas? A questão é a sintonia. Qual é a TV que você está assistindo? Qual é a rádio? Como que eu sintonizo? Todas as frequências estão ao meu redor? Ao meu redor existe culpa, vergonha, pobreza, miséria, falta. Tudo está ao meu redor. Assim como a onda do celular passa, o microfone... Cadê a onda do microfone sem fio? Está aqui ao meu redor, sintonizando. Isso quer dizer, tudo está em superposição quântica ao teu redor. Aquela versão tua do futuro, aquela Elaine que já fazia um milhão, ela existia. Aquela Elaine que já está fazendo oito dígitos, existe. Eu preciso criar uma consciência que sintonize ela, mas ela já faz isso. Está fazendo sentido? Então, quando aumento a minha frequência, quando eu alinho pensamento, sentimento e a minha ação, eu estou ligando, eu estou sintonizando a realidade que eu vou manifestar e viver. Voltando para aquele slide. Isso significa que todo o nosso trabalho como empreendedores, com pessoas de sucesso, que treinam pessoas para se tornarem sucesso, o sucesso dos nossos alunos, dos nossos clientes, está 100% condicionado com o aumento da minha frequência. Quanto mais eu aumento a minha frequência, aquilo que eu vou falar nem é tão importante. Ele já tem resultados, ele já é curado pela minha frequência. Concordo que se eu for uma fracassada e eu ensinar prosperidade não tem campo de abundância? É disso que eu estou falando. Por campo morfo genético. Quanto mais você aumenta a tua frequência, mais resultado, mais dinheiro, mais seguidor, mais cliente. Se você vibrar em uma frequência de 500 Hz, que é o amor, amor não é amor de paixão, amor de sexo oposto, o yin e yang é amor de compaixão. E é por isso que eu estou aqui. Porque um dia nós colocamos amor em todos os nossos negócios.